E pra quem não conhece, a E3 é a maior feira de videogames... Pra quem conhece também, né? Pra quem conhece também. Maior feira de videogames do mundo e tá chegando em junho, dia 7 de junho de 2011. Será que já não é 7? Não, não é ainda. Vai ser lançada, quer dizer, vai ter essa feira super feira, né Tiago? Tá totalmente perdido, velho. E olha só... A gente teve o prestígio de prestigiar a feira brasileira, a maior feira da América do Sul, que é o Brasil Game Show, que agora vai ter pra vocês aí a E3, mostrando muito lá. Vocês, eu tô tudo rimando aí. E agora a gente vai mostrar os 10 jogos mais aguardados da E3 2011, porque eles esperam a E3 pra lançar alguns jogos, pra mostrar o que que tá sendo feito e quais são as novidades do mundo dos videogames. Do mundo! Adoro falar isso. Então vamos ver. Do mundo! Coisa estranha. E na E3 são lançados os principais jogos. O pessoal segura os jogos pra ser lançado na E3, que é uma referência aí em feira, em tecnologia. E sempre tem aquela competição entre a Nintendo, Microsoft e Sony. E vamos ver o que que nos espera, o que que nos aguarda pra esse ano. Número 10, o décimo mais aguardado é o... Você chegou à conclusão sozinho que o 10 é o décimo, Arthur. Dark Souls. Lembra desse jogo? Um jogo de RPG que tem a proposta de ser um dos melhores gráficos já inventados de RPG. Lembra disso? Ah, garoto. Finalmente tá saindo agora com os jogos de julho, né? Olha o tamanho. Jogos de julho? Vai ser lançado em julho? Não, velho. Que jogos de julho vai ser depois. Isso aqui é o top 10. Você tá apoiando, cara. Você tá pensando em outra coisa? Tô pensando em outra coisa, velho. Deixa em paz. Dark Souls com gráficos sensacionais, com ambientes gigantescos e grandes chefões. Tá aí. Um dos 10 jogos mais aguardados pra esse ano. E esse ano a competição tá difícil. Número 9. Qual que é, Thiago? É o Call of Duty Modern Warfare 3, cara. O 2 fez muito sucesso. Principalmente pela parte multiplayer. E agora o 3. Com sua nova proposta. Todo mundo tá aguardando, cara. A galera tá sentada no sofá só esperando, cara. Sim. Aguardando, aguardando. Com cenários destruídos, novas modalidades. Com uma engine bem bacana. Olha só. Um dos jogos também mais aguardados pra esse ano. Cara, o páreo tá muito difícil. Você vai ver... Difícil? O páreo. Assim... A competição. Olha só. Oito. Esse aqui. Estão esperando que seja o gráfico mais sensacional na categoria tiro até hoje. Battlefield 3. Cara, dá uma olhada na iluminação. Olha só. O cara cai pra trás e... O movimento. O movimento jamais visto. Isso que além... Além de tudo, você vai usar armas de grande potência com destruição de cenários. Esse cenário, cada pedaço dele pode ser parcialmente destruído. Dando uma sensação muito mais bacana pros jogadores. É verdade. Essas suas táticas estão que ser muito mais elevadas. Muito mais potentes. E eficazes. Porque, meu. Você vai ficar atrás de uma gradinha. A gradinha vai ser destruída, cara. Você vai ter que, realmente, ter táticas muito boas de guerra. Olha só. O chão quebrou tudo. Ô, louco. Em sétimo lugar. O sétimo jogo mais aguardado. Uncharted 3. Drake's Deception. Olha só. Esse jogo que vai ser ambientado no deserto. E em cenários quentes, né, Tiago? Muito calientes os cenários do jogo. E trae Drake com sua personalidade muito forte. Já não tenho que falar desse jogo. Com gráficos também sensacionais. Parece que esse ano vai ser o ano da revolução dos gráficos. Você lembra, Tiago? No ano passado, na E3, quem ganhou foi o jogo Kirby do Nintendo Wii. Terrível. Mas olha só. Um que tá voltando é o Tomb Raider. Dá uma olhada aí nesses jogos. Tomb Raider 2. Tomb Raider Aniversário. Com aquela... Aniversário. É, aniversário, velho. O compacto de vários outros jogos. E agora, eles estão aguardando o que vai sair pro novo jogo Tomb Raider. Com modelagens bem sensuais, né. E é todo aquele jeito de aventura que você, com certeza, já conhece. 5. O quinto jogo mais aguardado. Agora pro Nintendo Wii. The Legend of Zelda Skyward Sword. Olha só. Esse vai ser um jogo que já usa o novo controle do Nintendo Wii. E você pode... Realmente, se você tiver que bater com a espada direita pra esquerda, você vai ter que fazer esse movimento. E além de outras movimentações pro Nintendo Wii. Então, é como se fosse atualização 2.0 das movimentações do novo controle do Nintendo Wii. Pô, vê se para de gesticular aí, velho. Você tá quase me acertando aqui. Acho que é vingança, né, do Super City. Você tentou me atacar com a guitarra, cara. Mas esse daí tem tudo pra ser um grande jogo. Uma super produção da Nintendo que capricha bastante nos seus principais jogos. E em quarto, mas não menos importante... Nada a ver. Mas Effect 3, esse jogo sim, é um jogo de RPG, só que futurista, cara. Como assim, Júlio? Cara, RPG é porque você tem que interpretar um personagem. Você até constrói o personagem através de um simulador de faces e tudo mais. E suas decisões afetam a cada parte, a cada coisa que vai acontecer no jogo. Esse é um dos favoritos, na verdade. Por quê? Porque, ano passado, o Mass Effect 3 ganhou com várias modalidades e agora também tá no páreo. Número 3. Era o 3? Era o 2. Mas agora é o 3. Batman Arkham City. Mais um jogo do Batman que foi fazendo bastante sucesso, aquele jogo de filme, mas será que vai ser bom? Tá sendo muito bom, cara. Tá sendo muito bom. O último jogo já teve bastante repercussão boa. E esse jogo aí, com os outros vilões da... Qual que é a empresa do Batman? É DC. Da DC que estão voltando ativo. Jogos de filme, você sabe que não são tão interessantes, mas o Batman chegou pra acabar com essa afirmação e trouxe um jogo muito bacana na sua última versão. Segundo lugar, The Elder Scrolls V. Skyrim. Cara, esse jogo promete. Esse jogo, os fãs de RPG realmente estão esperando. Por quê? Porque sempre traz inovações. Esse daí, na verdade, é a sucessão do Oblivion. Se eles continuarem o sucesso, pelo menos continuarem, manterem a linha de raciocínio do jogo do Other Scrolls IV, que é o Oblivion, já vai ser um sucesso. Agora, se eles conseguirem inovar mais ainda, meu, vai ser o melhor jogo do mundo. Cara, exagerado. Então, os gráficos melhoraram. Tem uma nova engine, um novo motor gráfico e promete também. E, em primeiro lugar, Bioshock Infinity. Bom, eu não curto muito esse tipo de jogo, mas se tá em primeiro lugar, deve ser bacana, né, Tiago? E os gráficos são bem bacanas. Pode ver um estilo muito diferente de universo, cara. É, jogo de... De... Não é simulação, como é que chama? De ficção. Pra quem gosta de ficção, gosta de coisas estranhas acontecendo em todos os momentos, fora da realidade, quem acha que a realidade não tem tanta graça assim, com certeza pode gostar do Bioshock, que traz novos elementos pra terra. Mas é isso aí. Esses são os 10 jogos mais aguardados pra esse ano na E3, que já tá sendo movimentado, já tá quase sendo lançado essa feira. E você não vai ficar de fora, porque você está no Game Over. A gente vai trazer todas as informações da E3 pra vocês na próxima semana.